Música Certa vez um repórter, ele foi numa catedral que estava sendo construída E ele começou a entrevistar os trabalhadores dessa construção, dessa catedral E aí o primeiro homem que ele encontrou, ele falou, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou colocando essa pedra nesse buraco, você não está vendo? O cara até meio assustou assim Aí ele foi para um segundo trabalhador, fez a mesma pergunta O que você está fazendo? Ele falou, eu estou ganhando meu salário Ele ainda foi para um terceiro trabalhador e falou, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou ajudando o arquiteto a construir essa catedral Será que nós cristãos muitas vezes não confundimos as coisas? Para alguns pode ser que a vida cristã é simplesmente colocar a pedra no lugar Passar o tempo que nós temos aqui na terra Para outros, bom, eu estou tentando ganhar meu galardão lá Melhorar a minha aposentadoria no céu, quem sabe ter minha casinha própria lá Mas o que a gente deveria entender é que a vida cristã É respeito daquela corrida de revezamento Em que vem aquele corredor correndo com o bastão na mão E ele passa aquele bastão para o corredor da frente Para que aquele homem continue correndo A ideia é nós pegarmos o bastão, continuarmos o trabalho que Jesus começou aqui na terra Ou seja, viver Cristo Abra comigo em Atos capítulo 1 Nós vamos ver os primeiros 11 versículos de Atos Atos capítulo 1 Nós vamos ler os 11 primeiros versículos de Atos Começando a partir do versículo 1 E eu vou ler na NVT Se você tiver uma tradução diferente Você acompanha comigo Em meu primeiro livro Relatei a você, Teófilo Tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar Até o dia que foi levado para o céu Depois de dar aos seus apóstolos escolhidos Mais instruções por meio do Espírito Santo Durante os 40 dias Após o seu sofrimento e morte Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes Ele lhes apresentou muitas provas claras de que ele estava vivo E lhes falou do reino de Deus Certa ocasião, enquanto comia com eles Deu-lhes a seguinte ordem Não saiam de Jerusalém até que o Pai envie a promessa Conforme eu lhes disse antes João batizou com água Mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram Senhor, será esse o momento que restaurará o reino de Israel? E ele respondeu O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça Não cabe a vocês saber Vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em toda parte Em Jerusalém, em toda a Judéia Em Samaria E até os confins Os lugares mais distantes da terra Os confins da terra Depois de ter dito isso Foi elevado numa nuvem E os discípulos não conseguiram mais vê-lo Continuaram a olhar atentamente para o céu Até que dois homens Vestidos de branco Apareceram de repente no meio deles E disseram Homens da Galiléia Por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus Que foi elevado no meio de vocês ao céu Voltará do mesmo modo como viram subir Vamos orar? Querido Deus Pedimos nesse momento Que essa palavra Que foi lida Que são as suas palavras Possam falar ao nosso coração E que elas trabalhem aquilo que precisa ser trabalhado A partir do meu coração neste momento Nós oramos assim no nome de Jesus Amém Imagine Leonardo da Vinci Terminando Monalisa Aí do nada Ele chega para você e fala assim Pronto Falta só o rosto Você pode continuar para mim? A maioria aqui Creio eu Que ia falar o que? De jeito nenhum Eu não sou louco de estragar Essa obra de arte Duvido que alguém ia falar Deixa comigo Se é um absurdo pensar em continuar a obra de Leonardo da Vinci Imagina continuar A obra Do Criador do Universo Parece um tanto soberbo, né? Olha só Nós cristãos Falamos muito Do trabalho que Jesus completou na cruz O está consumado Tetelestai Ele completou a obra de redenção Que só ele poderia fazer Mas tem algo que Jesus não terminou Veja Atos 1 Em meu primeiro livro Então, Lucas se referindo ao seu Evangelho Relatei a você Relatei a você Teófilo Tudo o que Jesus Começou A fazer E a ensinar Então, o livro de Atos Ele é uma continuação Do que Jesus começou O Evangelho de Lucas Relata aquilo que Jesus começou A trabalhar Até a sua ascensão E o livro de Atos Mostra o que Jesus Continuou fazendo Jesus não parou de agir no mundo Quando ele Foi assunto aos céus Ele continua agindo Correndo a corrida Trabalhando E aí você pode falar assim Mas como é que ele trabalha aqui no mundo Se o seu corpo não está aqui? Queridos O seu corpo está aqui Nós somos o corpo De Cristo Deu pra entender? Ao mesmo tempo que Pegamos o bastão de Cristo Continuamos aquilo que ele começou Jesus continua trabalhando Em nós E através de nós Foi nos dado O privilégio De fazer parte Do plano do Pai Você já parou pra pensar nisso? Plano esse Que foi executado Por Jesus Cristo Sendo aplicado E testificado Pelo Espírito Santo Até hoje E esse plano Foi concebido Lá na eternidade E nós fomos incluídos Nesse plano Isso é privilégio Pra nós E ao longo do Novo Testamento Nós vemos que Homens de Deus Entenderam esse privilégio Aplicando O Não mais eu Mas Cristo Vive em mim Presta atenção Olhe Atos Capítulo 20 Versículo 24 Atos 20 24 Isso é Paulo falando Mas minha vida Não vale coisa alguma Pra mim A menos que eu a use Pra completar A minha carreira E a missão Que me foi confiada Pelo Senhor Jesus Note o que Paulo fala Minha vida Não vale nada Não importa Tudo o que deseja É continuar O que Jesus começou Tudo mais É descartável Nessa vida Percebe a motivação De Paulo Agora voltando Pra Atos 1 O texto fala Relatei a você Teófilo Tudo o que Jesus Começou Ou seja Eu estou escrevendo Esse segundo livro O livro de Atos Sobre o que Jesus Continuou a fazer Através do seu corpo A igreja O livro de Atos Ele fala disso Sobre esse Esse pegar o bastão Continuar o trabalho Continuar a pintura Do quadro É isso que os apóstolos E nós Somos chamados a fazer Pra isso A gente precisa De algumas ferramentas Olha só Ferramenta número 1 A mensagem correta Jesus ensinou Os apóstolos Até o momento Da sua ascensão Ensinou-os No Monte das Oliveiras Ensinou-os No Cenáculo Ensinou-os Em Samaria Ensinou-os No Mar da Galiléia Jesus continuamente Ensinava a palavra De Deus E aqui Quarenta dias Depois da sua Ressurreição Depois de confirmar A palavra de Deus A respeito Da sua Ressurreição Ele continuou Ensinando Dando mandamentos Para ter certeza De que eles Tinham a mensagem Correta Não existe chance De pegar o bastão De Cristo De continuar A sua obra Sem saber O que Jesus Ensinou Imagine se Jesus Falasse aos discípulos Ó Daqui pra frente Vocês se viram Desse jeito Mas Jesus E o que a gente faz? Não Se vira Eles iam ficar Que nem barata tonta Sem saber o que fazer Olhe primeiro Coríntios Capítulo 2 Versículos 9 e 10 Texto conhecido Nosso Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Ou seja Informação que não se estuda Através de experiência Ou observação Mente nenhuma Imaginou Ou não penetrou Em coração humano Ou seja Aquilo que não está disponível A filosofia humana O que Deus preparou Para aqueles que o amam Versículo 10 Mas foi a nós Que Deus revelou Essas coisas Por seu Espírito Pois o Espírito Sonda todas as coisas Até os segredos Mais profundos De Deus Agora note O versículo 13 Quando lhes dissemos isso Não empregamos Palavras vindas De sabedoria humana Mas palavras Que nos foram Ensinadas pelo Espírito Explicando verdades Espirituais A pessoas espirituais Quem é cristão Tem a verdade Vinda do Espírito Ou seja Nós cristãos Nós temos a palavra De Deus E temos o Espírito Santo Que nos instrui E nos ensina A própria palavra De Deus Nós temos a capacidade De pelo Espírito Entender a palavra De Deus Se quisermos ser cristãos Bem sucedidos Aos olhos de Deus Precisamos Nos debruçar Nas escrituras Estudar Conhecê-la bem Porque o mundo Aí fora É dominado Por Satanás E ele fará De tudo Para acabar Com o que conhecemos De Deus Veja por exemplo João 17 17 e 17 Aquilo que é Aquilo que é de mais Importante É que ele faça De tudo É isso que muitos Pais hoje Têm feito Coloca o filho No inglês Espanhol Judô Balé Karate Natação Kumon Computação Eles aprendem Sozinhos Tudo Tudo Agora quanto tempo Sobra Para que nós Gastemos tempo Instruindo os nossos Filhos Como manda Deuteronômio 6 Ali fala Para que você Instrua o seu filho No caminho Ou seja A todo o momento Ou talvez Você mais velho Movido pelo engano De Satanás Você fala Eu já fiz muito Na igreja Agora está na hora De eu ficar sentado Aqui no banco E eu só vou Receber Eu já dei muito Talvez valha a pena Você ler o capítulo 5 De 1 Timóteo E você vê que ainda Tem muito A contribuir Com o corpo Se formos honestos Veremos O quão Biblicamente Analfabetos somos Independente da idade O teólogo Walter Martin Ele fez um estudo E concluiu Que a média Dos cristãos Pode ser vencida Numa conversa Numa espécie De um debate Sobre as diferenças Doutrinárias Existentes Por um testemunha De Jeová Com apenas 90 dias de estudo E pasme Isso levaria Apenas 30 minutos O que diz Oséias 4 6 Meu povo Padece Ou está Sendo destruído Porque não me conhece Ou por Falta De conhecimento A nossa dificuldade Muitas vezes Em viver Aquilo que nós Falamos Continuamente Aqui na igreja O não Mais eu Pegar o bastão É porque nós Não conhecemos Muitas vezes A mensagem Correta Somos mais Influenciados Por Netflix Por Facebook Por Whatsapp Do que pela Própria verdade Que é a palavra De Deus Ah mas Leandro Eu não perco Um culto Aqui Todo domingo Eu estou aqui Queridos Ter apenas o domingo Como fonte De alimentação Espiritual É como viver De leite Longa vida Que na própria Embalagem Diz o que Este produto Não pode ser usado Como única fonte De alimentação Quem sabe aqui De maneira Honesta Quem sabe aqui Levanta a mão O que é hora silenciosa Ou devocional Levanta a mão São palavras São expressões Que foram cunhadas Para o momento Onde o cristão Ele deve Diariamente Pegar as escrituras E ouvir a Deus Mas Leandro Eu oro Todos os dias Legal E orar É muito bom É ótimo Nós devemos orar Mas nós temos Que ouvir a Deus E as palavras Do próprio Deus Para nós É para isso Que nós abrimos As escrituras E isso tem que ser Algo diário Não pode ser Apenas no domingo No telão Hoje em dia Mal é mal A gente sabe A ordem Dos livros Da bíblia Amém É isso que nós devemos Fazer diariamente Estudar a palavra De Deus Como Estudar a palavra De Deus Logo cedo Arranjar um tempo E não precisam Ser grandes Porções Mas Pegar um livro Por exemplo O livro de Efésios Como o pastor Maurício Recentemente falou Pegar trechos Pequenos E meditar Nesses trechos Falar Senhor Fala através Da sua palavra Logo cedo Para que isso Inunde o nosso dia Meditar Estudar Diariamente Para pegar o bastão Nós temos de conhecer A mensagem de Deus Para nós Foi isso que Jesus fez Durante o seu ministério Ele apresentou A mensagem Descrita nos evangelhos Que é comentada Nas cartas A seguir Quanto mais Conhecemos Dos evangelhos E as epístolas Que são os comentários Dos evangelhos Melhor Poderemos Apresentar E defender A verdade Para outras pessoas Note os versículos 1 e 2 Jesus começou A fazer E a ensinar Até o dia Que ele foi Levado Para o céu Depois de dar Aos seus apóstolos Escolhidos Mais instruções Por meio Do Espírito Para continuar O trabalho De Jesus Para pegarmos O bastão Temos que ter A mensagem Correta E para isso Temos de Conhecer A palavra De Deus Agora olha só O IBGE Diz que o Brasil Tem mais de 30% Da população Composta por Evangélicos De evangélicos Porque o Brasil Continua sendo O país Da malandragem Do jeitinho Da mentira Creio que Muito disso Se deve Ao evangelismo Centrado No eu Conhece? Eu era isso Eu era aquilo Eu fazia isso Fazia aquilo E aí você fala Da sua vida Fiz isso Fiz aquilo Por que você Não faz o mesmo? Testemunho é bom? Sim Mas para chegar Até Cristo O testemunho Tem de ser Do que Jesus Fez na cruz Não devemos Ser contra Testemunhos Porém devemos Cuidar para Apresentar O conteúdo As verdades Bíblicas A respeito Do homem Pecador E de Jesus Que é Senhor E salvador Veja comigo Também Segundo a Pedro Versículo Capítulo 1 Eu vou ler O 16 O 19 Até o 21 Olha só Por que não inventamos Histórias engenhosas Quando lhes falamos Da poderosa Vinda Do nosso Senhor Jesus Cristo Olha só Vimos Com os próprios olhos O seu esplendor Majestoso Não tem nada de errado Com o testemunho Mas olha só Agora o versículo 19 Além disso Temos a mensagem Que os profetas Proclamaram Ou seja Antigo Testamento A Bíblia Nenhuma profecia Das escrituras Surgiu de entendimento Do próprio profeta Nem de iniciativa Humana Esses homens Foram impulsionados Pelo Espírito Santo E falaram Da parte De Deus Muito mais profundo E certeiro Do que Experiências Pessoais É a palavra De Deus Nós precisamos Conhecê-la Nós não conseguiremos Continuar o trabalho Que Jesus começou Sem conhecer As escrituras E obviamente Como Jesus Que começou A fazer E ensinar Temos de fazer O mesmo A vida cristã Corrobora A mensagem Da cruz Não pregamos O evangelho Com a nossa vida Mas com a nossa vida Com ela Corroboramos O que pregamos Falamos E ensinamos Do evangelho Então essa é a primeira Ferramenta Segunda ferramenta A manifestação A manifestação Correta Olha só Durante os 40 dias Após o seu sofrimento E morte Jesus apareceu Aos apóstolos Diversas vezes Por que? Jesus sabia Que só Informação Não era o suficiente Para eles Para esses apóstolos Tinha que haver Uma manifestação Pessoal Ele lhes apresentou Muitas provas Claras De que estava Vivo Ele lhes falou Do reino De Deus Olha só A situação Em João 20 19 A gente tem Esse quadro Olha só Jesus aparece Ali aos discípulos O versículo 19 Diz o seguinte Ao entardecer Daquele primeiro Dia da semana Os discípulos Estavam reunidos Com portas Trancadas Por medo Dos líderes Judeus Então portas Trancadas Os discípulos Lá com medo E agora O nosso Messias Morreu Ovelha Sem pastor Com medo Dos judeus E aí o texto Diz De repente Jesus Surge no meio Deles E disse Paz seja Com vocês Que susto Jesus Na próxima Avisa Como é que é Jesus Provavelmente Jesus deve ter Sei lá Atravessado a parede Ali Ou aparecido Não sei O fato é Que eles estavam Tão assustados Que Jesus deve ter Chegado ali Paz Queridos Paz Calma Sou eu Cheguei E aí Jesus Mostra Os punhos Os pés Perfurados Pelos cravos Sinais E aí os discípulos Falam É de fato Senhor Jesus Eles precisavam Disso Tomé Não estava lá E diz que só Acreditaria Está vendo Oito dias Depois Versículo 26 A mesma situação Portas Trancadas Medo Jesus chega De novo E fala Paz seja Com vocês Outro susto Né E aí Tomé Coloca Coloca o dedo Nas feridas E aí no versículo 28 De João 20 Ele fala Meu Senhor E meu Deus E no versículo 30 É dito Os discípulos Viram Jesus Fazer muitos Outros sinais Além dos que se Encontram registrados Nesse livro Os discípulos Viram Estes porém Estão registrados Para que vocês Creiam Que Jesus É o Cristo O Filho De Deus E aí tem O capítulo 21 Que Jesus Aparece Com os discípulos Lá na praia Acontece Outra pesca Maravilhosa Os discípulos Sentam lá Na areia Comem um McFish Com Jesus Aí Jesus Conversa Com Pedro E ele Restaura A Pedro 1 Coríntios 15 4 Também fala Que Jesus Apareceu Para Pedro Depois aos 12 E depois A 500 Pessoas Após isso Apareceu a Tiago E por fim a Paulo Mas por quê? Porque era necessário Que eles soubessem Que Jesus Estava vivo Para continuar A obra de Cristo Queridos O Evangelho Não é uma Probabilidade histórica Mas é uma Certeza Histórica É o fato De que Jesus Viveu Morreu E ressuscitou E ele fez Questão De mostrar Isso Para mais De 500 Pessoas Para não Deixar Dúvida Alguma De que ele Tinha Ressuscitado Dentre os Mortos E a Ressurreição Servia Para provar A todos Quem ele Era E que aquilo Que ele Falava Era a Verdade Ou seja Que ele Era o Próprio Deus Não podemos Pegar o Bastão E continuar A corrida Da vida Cristã Aí está Errado Olhando Olhando Para o Alvo A menos Que essa Realidade De que Cristo Vive Flua Em nós Em nossas Conversas Em nossos Pensamentos Momentos De comunhão E lazer Se Se momentos Queridos Como Esse Aqui De estudo Da palavra São Chatos Se é Para cumprir Tabela Se conhecer Se conhecer A Deus É algo Talvez Sem valor Talvez Você não Tenha conhecido A Jesus Pessoalmente Ainda Ah Mas Não Não dá Para ver Jesus Não Dá Para ver O Próprio Deus Nós Não Precisamos 1 Pedro 1 8 Fala Embora Nunca O Tenham Visto Vocês O Amam Ele Se faz Visível Hoje Pela Habitação Do Espírito Santo Em Nós Nós Temos Registros Bíblicos Mais De 500 Testemunhas A Tumba Está vazia Para quem Já foi Para Jerusalém Já viu Isso Outras Evidências Históricas O Nosso Mundo Ocidental Hoje É conhecido Como Antes E Depois De Cristo Se A Vida Do Nosso Senhor Jesus Fosse Mentira Dificilmente Isso Continuaria Hoje Mas Nós Temos A Maior Das Evidências Dentro De Nós Que Ele Habita Dentro De Nós Aqueles Que Foram Feitos Seus Filhos Em 40 Dias Jesus Prepara A Igreja Dando Provas Incontestáveis Deixando Claro Para Eles De Que Ele Havia Ressuscitado E Ele Insistiu Nisso Porque A Ressurreição É Um Fato Histórico E Divino Que Vai Fazer Com Que Nós Continuemos A Correr Trabalhando Para Glória De Deus Seja Nas Grandes Ou Nas Pequenas Coisas Seja Você Jovem Seja Você Idoso Solteiro Ou Casado Divorciado Ou Viúvo Além Da Mensagem Correta E Da Manifestação Correta Nós Temos Aí Também Número 3 O Poder Correto Certa Ocasião Enquanto Jesus Comia Com Eles Deu Lhes A Seguinte Ordem Não Saiam De Jerusalém Ok Eles Têm A Mensagem Correta Por Três Anos Eles Andaram Com Jesus Tem A Manifestação Correta Sabem Nele E Do Nada Jesus Fala Fiquem Aí Não Façam Nada Parece Estranho Né Mas O Versículo Continua Olha só Não Saiam De Jerusalém Até O Pai Enviar A Promessa Conforme Eu Lhes Disse Antes O que Jesus Está Querendo Dizer Não Façam Nada Na Força De Vocês Não Gastem Energia A Toa Seria Como Se Você E Eu Pegássemos O Pincel Das Mãos De Leonardo Da Vinci E Continuar Pintando Sozinhos A Gente Ia Estragar Tudo A Jesus Disse Não Façam Nada Ainda Esperem A Promessa Do Pai Mas Qual Promessa Lucas Capítulo 11 Versículo 13 Que Diz O Seguinte Portanto Se Vocês São Pecadores Sabem Como Dar Bons Presentes A Seus Filhos Quanto Mais Seu Pai No Céu Dará O Espírito Santo Aos Que Lhe Pedirem Qual Presente O Espírito Santo Esperem A Promessa Do Pai João Capítulo 14 Capítulo 15 Capítulo 16 Jesus Fala Que Quando Ele Fosse Ele Mandaria O Consolador O Espírito Santo E E Aí O Versículo 5 Nós Lemos João Batizou Com Água Mas Dentro De Poucos Dias Serão Batizados Vocês Serão Batizados Com Espírito Santo Esse É O Conceito De Batismo No Espírito Santo E Sim Você Está Ouvindo De Um Pastor Batista Reformado Que Prega O Batismo No Espírito Santo Quer Ver 1 Coríntios Capítulo 12 Versículo 13 Olha Só 1 Coríntios 12 13 Alguns De Nós São Judeus Outros São Gentios Alguns São Escravos E Alguns São Livres Mas Todos Nós Fomos Batizados Em Um Só Corpo Pelo Único Espírito E Todos Nós Recebemos O Privilégio De Beber Do Mesmo Espírito Todo O Cristão No Momento Da Sua Conversão É Batizado Pelo E No Espírito Interessante Notar No Versículo 5 O Uso Passivo Do Verbo São Batizados Não É Por Merecimento Ou Por Opção Humana Mas Pela Soberania De Deus Não Existe Esforço Humano Envolvido O Espírito Santo Desce Qual Resultado Poder Seria Mais Ou Menos Volta Para Nossa Ilustração Da 20 Falando O Seguinte Para Nós Eu Seguro Nas Suas Mãos Enquanto Você Está Segurando No Pincel E A Gente Vai Pintando Junto Aí Sim Eu Teria Mais Confiança De Fazer Isso É o que Jesus Está Falando Aos Discípulos Terminem O Que Comecei Vou Dar Ferramentas Que Vocês Precisam Poder Da Habitação Do Espírito Santo Então Nós Temos A Mensagem Correta A Palavra De Deus Temos A Manifestação Correta Nós Sabemos Que Ele Ressuscitou Dos Mortos Ele Nos Deu Seu Poder O Espírito Que Habita Em Nós Mas Ele Nos Deu Mais Quatro O Mistério Correto João Batizou Com Água Mas Dentro De Poucos Dias Vocês Serão Batizados Com Espírito Santo Eu Acho Que Os Discípulos Nessa Hora Disseram Mais Ou Menos Seguinte Vocês Dois Mil Anos E A Gente A Dois Mil Anos Isso Começou Com A Vinda Do Nosso Senhor Jesus Com O Messias Eles Conheciam O Que Ezequiel 36 26 E 27 Fala Eu Lhes darei Um Novo Coração E Colocarei Em Vocês Um Novo Espírito Removerei O Seu Coração De Pedra Lhes Darei O Coração De Carne Ou A Passagem De Joel Dois Também Eles Conheciam Isso De Cor E Aí No Versículo 6 Então Os Que Estavam Com Jesus Perguntaram Senhor Será Este O Momento Em Que Restaurará O Reino De Israel E Eu Gosto Da Resposta De Jesus No Versículo 7 O Pai Já Determinou O Tempo E A O Ocasião Para Que Isso Aconteça Não Cabe A Vocês Saber Em Outras Palavras Não E Me Permita Um Parêntese Aqui Para mim Esses Dois Versículos Mostram Que A Pergunta Dos Discípulos Ela Fazia Sentido Ela Procedia O Que Demonstra Que Jesus Ainda Vai Restaurar Um Reino Literal E Terreno Onde Israel Vai Ter O Papel Mais Importante Se Eles Estivessem Errados A Respeito Desse Reino A Temática Do Ensino De Jesus Nesses Quarenta Dias A Falta De Correção Por Parte De Jesus Seria Algo Confuso Seria Algo Completamente Enganador O Que Difere Daquilo Que Os Nossos Irmãos Presbiterianos Pensam A Esse Respeito Porque Eles São Amelenistas Eles Crem Que Não Existe Um Reino Literal De Mil Anos Mas Que Nós Já Estamos Nesse Reino Agora Como É Que A Gente Trata Igrejas Que Não São Parecidas Linha Doutrinária Ou Que Não Usam Os Mesmos Jargões Que Nós Será Que Nós Os Tratamos Como Igrejas De Segunda Classe Ou Que Aqueles Não São Nossos Irmãos A Gente Até Brinca Falando Que Eles São Primos Mas No Fundo É Isso Que A Gente Pensa Pense Por Exemplo Na Igreja De Corinto Note Algumas Características Dessa Igreja Era Uma Igreja Que Tinha Problemas Com Bebedeira Faziam Mal Uso Da Ceia Uso Errado Dos Dons Eles Tinham Imoralidade Sexual Da Mais Baixa Possível Eles Tinham Disputas Mesquinhas E Intrigas Entre Os Membros E A Liderança Da Igreja Ou Seja Era Uma Bagunça Total Agora Como é Que Paulo Se Santificados Em Cristo Jesus Dou Graças A Deus Por Vocês Eu Creio Que Nós Temos Muito Arrependimento Nessa Área Fazer Muitas Vezes Nós Olhamos Essas Igrejas Outras Denominações E As Desprezamos No Nosso Coração Mas Muitas Delas Mesmo Imaturas Talvez Precisando Crescer Em Algumas Áreas Por Pregar O Mesmo Evangelho Elas São Santificadas No Senhor Não Devemos Pensar No Reino De Deus Apenas Naqueles Que Pensam E Falam Como Nós Isso É Sobeba Eu Não Estou Dizendo Que A Gente Tem Que Ignorar Problema Doutrinário Mas Não Deixemos De Reconhecer Alguém Que O Senhor Adotou Como Filho Como Sendo Um Verdadeiro Irmão Nosso Fecha Parênteses É É Sonhar Com O Futuro Nos Novos Céus E Na Nova Terra Com Cristo Sim Mas A Motivação Para Tal Está Na Urgência De Se Pregar O Evangelho E Viver Uma Vida Piedosa E Não Apenas Ficar Sonhando Com O Céu Devemos Estudar Diligentemente A Palavra De Deus Orar Constantemente Pregar O Evangelho A Todo Momento Trabalhar No Ministério Servir Ao Corpo Discipular Uns A Os Outros Ocupe O Tempo Que Deus Te Deu Fazendo O Que Vai Durar Para Sempre Mas Será Que Vai Demorar Creio Que A Nossa Preocupação Deve Ser Em Viver Para Deus E Não Para Nós Ele Nos Deu A Mensagem Correta A Manifestação Correta O Poder Correto O Mistério E Ele Também Nos Deu A Missão Vocês Receberão Poder Quando O Espírito Santo Descer Sobre Vocês E Serão Minhas Testemunhas Em Toda Parte Em Jerusalém Em Toda Judeia Em Samaria E Nos Lugares Mais Distantes Da Terra Esse É O Resumo Do Livro De Atos Primeira Parte Do Livro Lida Com Jerusalém E Judeia A Segunda Com Samaria E A Terceira A Partir Do Capítulo Treze Com Os Lugares Mais Distantes Os Confins Da Terra Isso É Espalhar O Evangelho E Qual A Nossa Missão É Sermos Testemunhas Mas O que É ser Testemunha Primeira João 1 Nos Ajuda A Entender Olha Só Proclamamos A Vocês Aquele Que Existia Desde O Princípio Aquele Que Ouvimos Que Vimos Com Os Nossos Próprios Olhos E Tocamos Com As Nossas Próprias Mãos Isso É Ser Testemunha E O Interessante É Que Não Tem Como Não Ser Uma Testemunha Ou Somos Boas Ou Más Testemunhas De Deus Ou Dele E O Que Temos Sido Imagine A cena Num Tribunal Deus É O Juiz Jesus Está Sob Julgamento O Espírito Santo É O Advogado De Defesa Que Te Chama Para Testemunhar Sobre Jesus Para O Qual Testemunho Que Temos Dado Vale Frisar Que A palavra Testemunha Em grego É a palavra Mártires De Onde Nós Tiramos A Nossa Palavra Mártir Originalmente Essa Palavra Significava Apenas Testemunha Mas Muitos Cristãos Morreram Nos Primeiros Séculos Testemunhando Do Nosso Senhor Jesus Fazendo Com Que A Palavra Acabasse Virando Sinônimo De Morte Por Cristo Serão Minhas Testemunhas Meus Mártires E Fica Pergunta Nós Estamos Testemunhando A favor Ou Contra O Senhor Jesus Olha Quanta Coisa Nós Recebemos A Mensagem Correta A Manifestação Correta O Poder Correto O Mistério Correto E a Missão Correta E Número Seis A Motivação Correta Se você É como Eu Você Precisa Ser Motivado Para Fazer Alguma Coisa Eu Lembro De Um Amigo Meu Que Como A Maioria Não Gostava De Perder Esse Negócio De Falar O que Importa É Competir Não Funciona Tá A Gente Tenta Motivar Criança Com Isso Mas É A Maior Besteira Que A Gente Estava Perdendo Um Jogo De Basquete Por Quinze Pontos Era um Campeonato Importante Para Nós E Nosso Técnico Pediu Um Tempo E Nós Sentamos Ali Ofegantes E Esse Meu Colega Que Era Muito Bom Ele Chamou Me Chamou E Chamou Um Outro Rapaz E Falou Eu Preciso De Espaço Para Arremessar Livre Em Cinco Ataques Seguidos No Nosso Time Ele Arremessou Cinco Bolas De Três Pontos E Nós Empatamos O Jogo Vê Aquele Placar Quando Nós Estávamos Quinze Pontos Atrás Quinze Pontos Atrás Motivou Esse Meu Colega A Falar Eu Vou Resolver Esse Negócio Eu Só Preciso De Espaço Para Chutar Livre A Bola E Eu Vou Empatar Esse Placar E A A A A A A A A A Jogo Nós Fomos Feitos Assim Você Pode Ver Por Exemplo Na Propaganda A Propaganda Ela Nos Ganha A Partir De Motivação Mesmo Que Você Não Precise Daquilo Que A Propaganda Está Anunciando Ela Motiva Você A Ir Comprar E Gastar O Seu Dinheiro Mesmo Que Isso Seja Jogar Dinheiro Fora Aí Olha só Depois disso Depois De ter Dito Isso Foi Elevado Numa Nuvem E Os discípulos Não Conseguiram Mais Vê-lo Continuaram A Olhar Atentamente Para O Céu Ou Ou Seja Eles Não Tiraram Os Olhos Do Céu Até Que Dois Homens Vestidos De Branco Anjos Apareceram De Repente No Meio Deles Bem Na hora Que A Coisa Está Ficando Interessante Lá Em Cima Os Dois Apareceram E Disseram Homens Da Galiléia Por Que Estão Aí Parados Olhando Para O céu Se Fosse Eu Ia Responder Você Está Brincando A A Voltará Do Mesmo Modo Como Viram Subir É Como Se Os Anjos Estivessem Dizendo Pessoal Pessoal Vocês Acham Que Vocês Perderam Jesus Ele Vai Voltar Do Mesmo Jeito Que Vocês Viram Subir E No Mesmo Lugar Qual A Nossa Motivação Para Servir O Texto Disse Jesus Voltará Se Formos Fazer Algo Tem Que Ser Agora Hoje Numa Conferência Um Pregador Ele Expôs 2 Coríntios 5 Mostrando Que Jesus Está Voltando Não Apenas Para Recompensar Os Santos Os Seus Filhos Mas Também Para Julgar Os Ímpios Dizendo Que Nós Não Temos Muito Tempo Acabando A Primeira Palestra Desse Congresso Uma Moça Chegou Para O Pregador E Falou O Seguinte Eu Tenho Que Ir Para Casa E O Pregador Falou Por Que A Gente Apenas Começou A Conferência E A Moça Quase Chorando Disse Eu Tenho Que Ir Para Casa Porque A Minha Mãe Não Conhece O Senhor Jesus Será Que Conferência Eu Não Sei Se Essa Mãe Foi Salva Mas Certamente Ela Teve Da Sua Filha A Maior Demonstração De Amor Que Um Crente Pode Ter Por Um Incrédulo Que É A Proclamação Do Evangelho Não Tem Nada Melhor Que Nós Podemos Dar Para Alguém Que Não Conhece Jesus Do Que O Evangelho De Cristo Jesus Está Voltando Queridos E Se Isso Não É Tem Algo De Muito Errado Conosco Devemos Ansiar Chegar Ao Final Da Vida Com Sentimento Diante De Deus De Ter Completado A Corrida Com O Bastão Que Pegamos Ou Que Peguei Do Senhor Jesus Mas Isso Não É Arrogância Da Nossa Parte Falar Assim Note O que O Apóstolo Paulo Disse Em Segundo Timóteo Capítulo 4 Versículos 6 e 7 Quanto A Min A Minha Vida Já Foi Derramada Como Oferta Para Deus O Tempo Da Minha Morte Se Aproxima Agora Olha só Lutei O Bom Combate Terminei A Corrida E Permaneci Fiel Você Consegue Imaginar Você E Eu Podendo Falar Isso Para O Próprio Deus Um Dia Todo Aquele Que Já Nasceu De Novo Ou Seja Que Foi Salvo Por Jesus Na Cruz Que Se Arrependeu Dos Seus Pecados Entendendo Que O Único Caminho Para Salvação É A Morte E A Ressurreição Do Senhor Jesus Na Cruz Que Tenha Cristo Como Senhor e Salvador Que Tenha Espírito Santo Habitando Dentro de si Pode Olhar Para O Futuro E Terminar A Corrida Ou Seja Continuar A Pintura Porque Temos O Espírito Santo Habitando Dentro De Nós Temos Tudo O Que Precisamos Para Maximizar O Nosso Ministério Temos Tudo A Única Coisa Faltando É O Nosso Comprometimento Em Usar Essas Coisas Para Glória Dele Eu Quero Concluir Com Possíveis Desculpas Do Por Que Não Nos Envolvemos Com a Obra De Deus Muitas Vezes E Qual Deve Ser A Nossa Resposta Frente A Elas Primeira Coisa Que Me Veio A Mente É Pensar Assim Ah Eu Tenho Receio Eu Tenho Timidez Eu Tenho Medo De Pregar O Evangelho Para Os Meus Vizinhos Para Os Meus Amigos Para Os Meus Familiares Porque Eu Não Me Sinto Capacitado Eu Não Em Ver Que Você Tem Todas As Ferramentas Que Você Precisa Repare Que A História Começa Com Doze Pessoas Completamente Assustadas E Confusas E Termina Com Milhares De Cristãos Em Igrejas Espalhadas E Estabelecidas Por Todo Império Romano Com Ótima Teologia Sendo Produzida E Espalhada Pelo Mundo Mas Tudo Isso Começou Com Doze Homens Que Estavam Completamente Assustados Mas Capacitados No Senhor A Coisa Aconteceu Segunda Coisa Que Muitas Vezes Nós Podemos Falar Mas Eu Já Estou Fraco Eu Já Não Tenho Idade Eu Não Tenho Mais Vigor Queridos Se For Na Nossa Força Sendo Você Jovem Ou Idoso Todos Falharemos Mas Se Nós Nos Apoiarmos Na Sua Palavra Fazendo Tudo Na Dependência Do Espírito Aí A Obra Acontece Pergunte A Um Pastor Sobre O Início Dele No Ministério Dificilmente Ele Vai Dizer Que Todo Mundo Viu Nele Plena Capacidade Um Homem Pronto Desde Cedo Dificilmente Hoje Ele Se Sente Capacitado Para Pregar Para Aconselhar Para Liderar Que Ele Tem Tudo Que Ele Precisa Para Fazer A Obra Aliás Se Ele Falar Isso Foge Dele Tá Ele Não Presta Terceira Coisa Que Muitas Vezes A Gente Fala Eu Não Sou Útil Eu Não Sei Dar Aula Aqui Na Frente Como Fernando Prison Eu Não Sei Tocar Piano Como A E Eu Não Sei Sorrir Na Recepção Como O Professor Barreiros Ou Voltão Para os Mais Íntimos Eu Não Sei Pregar Como Pastor Glênio Prega Ou Você Olha Para Paulo E Fala Assim Eu Nunca Vou Ser Como Paulo Humanamente Falando Se Você Olhar Para Paulo Antes Da Sua Conversão Ele Era Muito Pior Do Que Você E Eu A Menos Que Você Já Tenha Assassinado Algum Cristão Eu Acho Que Paulo Era Pior Do Que Nós Agora Imagina Comigo Se Você Chegasse Para Paulo No Dia Da Sua Conversão Ele Cego E Você Falasse Para Paulo Você Vai Fazer Três Viagens Missionárias Você Vai Plantar Igrejas Você Vai Pregar Por Toda Europa O Você Acha Que Paulo Ia Falar Para Você Tá Bom Se Eu Não For Morto Quando Eu Chegar Lá Amanhã Vai Estar De Bom Tamanho Não Temos Ideia Do Quanto O Espírito Santo Pode Usar Nossa Fraqueza Basta Que Nos Coloquemos A Seu Dispor E Talvez Uma Quarta Ideia Errada Que Muitas Vezes Nós Temos Do Por Que Nós Não Servimos É Falar Isso Não É Meu Trabalho Isso É Coisa Dos Pastores De Quem Trabalha De Tempo Integral Na Igreja Eu Quero Incentivar Você A Não Enxergar A Nossa Missão Como Algo Que Apenas Dois Ou Três Fazem Que Só Os Pastores Ou Os Mais Capacitados Fazem E O Resto Vai Lá E Contribui Financeiramente Com Dízimo Isso É Uma Ideia Muito Errada Se Você Já Nasceu De Novo Você Tem O Poder Do Espírito Santo E Esse Poder É Capaz De Vencer Qualquer Barreira Inclusive A Sua Dificuldade De Testemunhar E Pregar Mas Tem Que Ser Feito No Poder Do Espírito E Não Na Nossa Força Nós Temos A Ideia Errada De Que O Avanço Do Evangelho E Da Igreja Do Senhor Depende Dos Gigantes Como Paulo Pedro Lutero Calvino E Outros Se Você Observar Bem A Igreja Avança Pelo Trabalho Pequeno Comum Incansável Consistente De De Gente Que Não Aparece Mas De Gente Que É Fiel O Mundo Prega Que Nós Devemos Ser Gigantes Que Nós Devemos Aparecer Que Você Tem Que Ter Mil Seguidores Likes Aos Montes Nas Redes Sociais E Isso Entrou Dentro Da Igreja Infelizmente A Maioria De Nós Não Vai Ser Grande Porque Deus Não Nos Chamou Para Sermos Grandes Ele Nos Chamou Para Nos Nossos Contextos Foi Assim Que Deus Nos Criou E Possivelmente Não Seremos Famosos O Nosso Nome Não Se Tarnará Conhecido Mas Isso Pouco Importa Desde Que O Nome Dele Se Torne Conhecido O Seu Trabalho Querido Por Menor Que Seja Coopera Para A Obra De Cristo Deixe Isso Encher O Seu Coração Isso Posto Olha a Última Pergunta Do Boletim O Futuro De Que Jesus Voltará É Motivação Suficiente Para Você Vamos Orar Senhor Deus Nós Te Agradecemos Porque O Senhor Nos Deu Tanto Naquela Cruz Nós Vivemos No Automático Trabalhamos Estudamos Temos Os Nossos Compromissos Visitas Esquecemos Esquecemos Muitas Vezes De Nos Voltar Para Tua Palavra E Diariamente Em Oração Agradecer Ao Senhor Por Tão Grande Salvação Esquecemos Senhor Que O Senhor Vai Voltar Isso É A Razão Da Nossa Esperança Eu Peço Aqui A Começada Minha Pessoa Que Todos Os Meus Irmãos Possam Experimentar Diariamente A Alegria De Usar Essas Ferramentas Que O Senhor Deixou Disponíveis A Nós Para Propagar O Teu Evangelho A Aqueles Que Estão A Passos Largos Para O Inferno A Nossa Volta Nos Ajude Deus A Sermos Diligentes Principalmente Para Aqueles Que Estão Próximos A Nós Que Não Te Conhecem Não Deixe Que A Nossa Timidez Ou Que O Politicamente Correto Nos Impeça De Pregar Evangelho Que Possamos Chegar Um Dia Diante Do Senhor Como Paulo E Falar Senhor Eu Completei A Corrida Que O Senhor Me Propôs Nos Dê Deus A A A A A A A A De Ver Pessoas Reconhecendo O Senhor Como O Único Que Pode Nos Salvar Do Pecado Que Cometemos Em Adão E Que Fez Separação Entre Nós E O Senhor Que Apresentemos De 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 Maneira Fiel Aquele Que Nasceu Viveu E Morreu Sem Pecado E Ressuscitou Ao Terceiro Dia Para Nos Dar Vida E Que Isso Seja Alegria Para Nosso Coração Nós Oramos Assim Deus Em Nome De Jesus Amém A Livraria Pibilondrina Procura Selecionar Cuidadosamente Seus Títulos E Autores Afim De Oferecer Um Conteúdo Alinhado Com O Evangelho De Jesus Cristo Bíblias Livros De Teologia Devocionais Literatura Infantil Biografias Comentários Bíblicos E Muito Mais Dispomos Também De Um Acervo De CDs E DVDs Das Mais De Cinco Mil Mensagens Ministradas Na Primeira Igreja Batista Pibilondrina E Conheça Ainda Mais Livraria Pibilondrina De Segunda A Sexta Das 13 30 Às 18 Horas Endereço Na Avenida Paraná 76A Próximo Ao Caçadão Bem No Centro De Londrina Ligue Para 33728921 Ou Acesse O site www.